11 horas 32 minutos, você de casa, obrigado pela audiência, este é o Agora, o programa da comunidade, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo para participar com a gente, está na hora de você conhecer mais dois lutadores, do rei da selva combat número 4, na tela do Agora com exclusividade, Cristiano Loureiro, estou falando baixinho porque os caras aqui são fortes, meu irmão, solta a vinheta! Fim da selva combat 4 Eu até me assustei com essa vinheta, Cristiano, todo dia tu muda essa vinheta, rapaz, pelo amor de Deus, está ao meu lado o Marcelo Esmael e telespectadores, o Leandro que participou da edição de número 3, seja muito bem-vindo, Leandro, categoria 70 quilos, já está na preparação, Leandro, me diz uma coisa, ganhaste a luta na edição de número 3 por nocaute, foi isso? Na edição passada eu lutei até 77 quilos, aí essa edição eu estou lutando até 70, mas eu ganhei por nocaute Me diz uma coisa, a sua avaliação hoje, o nível do rei da selva é muito bom, principalmente o nível técnico, na sua opinião? Com certeza as lutas do rei da selva são muito emocionantes, são lutas boas, ou é nocaute ou é finalização, então Essa edição 4, com certeza, houve essa nova fase da finalização. A gente tem ouvido falar aqui, e não é só porque a gente mostra com exclusividade o rei da selva não, mas a gente ouve os atletas dizerem o seguinte, principalmente quando chegam aqui com a gente para a entrevista, de que esse evento dá muita visibilidade, você como lutador, depois que participou e ganhou na terceira edição, o que aconteceu com a sua vida como atleta? É, com certeza ela muda, né? A mídia dá um up na carreira do atleta, eu também estou estudando de engenharia, então eu fiquei bem conhecido lá na faculdade, ganhei um capilézinho, também Ah é? Oh, acabou, com esse sorriso aqui não nega. Vamos fazer o seguinte, são 11h34, acompanhar um pouco do treinamento do Leandro para essa edição de número 4 do rei da selva combat aqui na tela, acompanha comigo, Leandro. A preparação está intensa, a gente está forçando muito a parte de boxe, de muay thai, muito chão, muito chão mesmo, 3 treinos por dia, está bem intenso mesmo, focando também a preparação física. Eu espero uma boa luta, entendeu? Treinando para esse, eu vou em busca de um outro, você que não acalte, Deus quiser, Deus abençoar, eu vou em busca disso. O rei da selva é um evento top, né? Sempre está proporcionando boas lutas, bons combates, e graças a Deus, esse rei da selva não vai ser diferente, o rei da selva 4 também vai, vai arrasar. E aí galera, vem com a apareção rei da selva 4, todo mundo vem, enviar a luta aí, Leandro Moreira, se Deus quiser eu vou arrasar, vou dar um show aí, valeu, espero que você, espero que você esteja treinado, eu estou bem preparado. Leandro está muito bem, graças a Deus, está cada vez mais se desenvolvendo nessa nobre arte, você sabe, o boxe, né? E graças a Deus vai fazer uma boa luta. Esperamos que, daí pra frente, continue se treinando da mesma maneira que ele vem com foco, vem, nessa luta. Hoje o evento está bem divulgado, graças a Deus. Você sabe que quando você participar de um evento de luta de MMA, você sai casa cheia hoje, entendeu? Está superando todas as expectativas que você está esperando contar com isso, e cada vez melhor e cada vez mais. Eita, aí o treinamento do Leandro, que está aqui ao meu lado, o Marcelo Asmar, senti um pouquinho, né, Marcinha? Senti, é maior, mas eu acho que o Vitor Castro, que é o meu lutador aqui, também vai dar a pé, viu, Leandro? Desculpa aí, mas aí cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Vitor Castro, 24 anos, especializado em Jiu-Jitsu, não é isso, Vitor? Como é que está a preparação? É, a gente está treinando bem focado, entendeu? A gente está treinando bem focado para essa luta, e a minha academia toda está voltada para o meu treino, entendeu? A academia Crátis está voltada para o meu treino, para dar um show lá no Rei da Selva. Você já é campeão também da seletiva amazonense de MMA em 2014, né? Isso, eu lutei a seletiva regional, fui campeão, só não fui para a seletiva nacional, porque infelizmente eu adoeci na época, que era para mim viajar, aí eu não pude participar da nacional. Mas está bem, né? Graças a Deus estou bem, eu lutei lá em Rio Preto da Eva, tem uns um mês e meio, dois meses atrás, venci por nocaute, entendeu? Estou bem focado para essa luta. Então vamos ver agora como é que está aí a preparação do Vitor Castro aqui na tela. A gente está trabalhando bastante a parte do Jiu-Jitsu, né? Devido ao meu adversário ser um cara do Muay Thai, mas também o treino do boxe está bem intensivo. Para essa luta vai ser uma luta diferente do que eu costumo fazer, porque eu sou um cara que gosta de sair na mão mesmo, na trocação, mas para esse atleta aí a gente vai fazer um treino diferente. Eu vou sentir a luta em cima, dependendo de como eu estiver, eu vou levar para baixo e trabalhar o Jiu-Jitsu. Quero mostrar que eu sou capaz de me manter no Rei da Selva e futuramente, daqui a um tempo, disputar o Cinturão. O Rei da Selva, todo mundo sabe que é o melhor evento aqui da região norte e para mim é uma honra estar lutando o Rei da Selva. Eu vou dar o meu máximo lá dentro. Leandro Moreira, eu te respeito, mas depois que começa a luta, é sangue no olho, eu vou para cima. Cara, o Vitor vai chegar forte, bem preparado, a gente está montando uma estratégia para pegar o adversário dele. Sabemos que o cara é muito bom de Muay Thai, o Vitor está treinando Muay Thai quase todos os dias, no tempo que ele está fora do serviço. E também, ele trabalha na parra de chão também, que é justamente a nossa academia aqui, a gente trabalha de vício todos os dias, né? Subir vício todos os dias, mas ele está tanto em cima quanto embaixo, mas a gente quer fazer, eu quero que o Vitor faça uma luta bonita de trocação com ele, né? O nível do adversário dele e eu posso dizer que ele está preparado, tanto para alocautear, quanto para finalizar o adversário dele, né? É sangue no olho, meu cabra! Agora, Vitor, olha só, precisa perder peso, né? Existe alguma estratégia de que você tem que ficar mais pesado para treinar assim, para deixar para perder peso já em cima da luta? Como é que funciona isso? A gente deixa para perder o peso bem em cima, justamente que é para quando bater o peso, a gente possa recuperar bastante peso, né? A gente voltar para o peso que a gente começou a dieta. No caso, eu recupero pelo menos 10 quilos. Antes da luta? Isso. Depois da pesagem? Depois da pesagem, bato 70, aí no outro dia eu já estou com 80. No outro dia já fica? Já estou com 80. Minha nossa senhora, é muita desidrapação. Omar Algun está contigo. Tudo bem, Marcelo Asmar? Estou aqui com o Diogo Dutra, organizador do evento. Essa é uma luta que eu já estava observando aqui pela preparação dos dois no vídeo, que promete ser uma luta muito rápida, né? Devido às técnicas deles dois e principalmente à especialidade, né, Diogo? Exatamente. Esses dois lutadores, eles são muito bons, eles são muito treinados, vem treinando já faz muito tempo também. O Leandro, inclusive, foi campeão da Rede da Selva 3, vem treinando já específico para esse combate já há algum tempo. O Victor Castro também é de uma equipe muito bem concentrada, que é a Kratos, né? Então, são dois lutadores de duas equipes que têm muito destaque no cenário amazonense, tanto a STC como a Kratos. E essa eu digo que, além de ser uma luta entre dois atletas bons, vai ser uma luta para os torcidas. Amigo, você de casa se prepara e compre logo o seu ingresso. Vou já pedir para o Diogo dizer aqui onde é que vende e participe. Esse é um grande evento de luta que, principalmente, fomenta o crescimento desse esporte aqui na nossa região. Aliás, diga-se de passagem, nosso Amazonas é celeiro de muitos talentos. Exatamente. Além de ser um celeiro, eu costumo dizer que essa safra que está chegando agora no Amazonas, ela vai ser tão boa quanto a anterior. Por exemplo, eles são atletas que estão chegando agora e já estão se destacando no cenário local. Certo, Amorão? Ingressos, Rei da Selva, lá na quadra da Aparecida, climatizado. Você não vai soar muito, não, mas só eles que vão lá no autógrafo. Você não vai, não. Você vai ficar ali feliz da vida assistindo a esse grande evento, a essa grande disputa. Exatamente. A quadra da Aparecida, é bom lembrar que a quadra hoje está totalmente reformada, ela está climatizada, ela tem uma estrutura adequada. Vamos ter estacionamento na frente da quadra, tem um galpão lá que nós já alugamos. Então, ou seja, vai ter toda uma comodidade. E os ingressos, para aqueles que querem comprar, podem correr junto à Asia Fashion, na Amazonas Shopping e também na loja Amazonas Sport, na Constantino Nery. E corram porque são ingressos limitados. Muito bem, são 11 horas e 42 minutos, Marcelo Asmar. Vamos fazer o seguinte, como é de praxe, eu não vou te encarar. Não? Não, mas pode vir, pode vir aqui para você ver de pertinho. Passinho de costa. Quem vai se encarar aqui, Marcinha? São os dois. O Leandro de um lado e o Vitor do outro. Essa luta promete muito, eu desejo sorte aos dois, Leandro e Vitor. Sinal de respeito, eu gosto sempre quando isso acontece aqui no programa. E para você de casa, meu amigo, esse é o Rei da Selva, edição de número 4, que você acompanha com exclusividade na tela do Agora Mais Uma Disputa. Obrigado pela audiência, 11h42. A gente volta já já. E para você de casa, meu amigo, esse é o Rei da Selva.